Tá, tá! Ô, bulte aí! Tá! Eu tô acoperлат, bãi! Tá! Ai, dão, bãi! Eu dão, dá os cinturem a dãbora. Tá, ai vã, bãi tã, bãi tã! Mãi tã, bãi tã! Nãi tã, bãi tã! Nãi tã! Nãi tã! Nãi tã! Ai, rãi tã! Nãi tã! Nãi tã! Dã, tã-ã de-a-a tã! Nãi tã, bãi tã! Nãi tã! o 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